olha aqui rapaziada meu deus mano olha a mão meu deus do céu rapaziada lembra daquele bicho esquisito que eu encontrei pra vocês olha lá só que agora tá de cima do morro mano meu deus galera rapaziada eu tô vindo atrás dele sozinho mano vai lá ver se sabe que eu consigo subir aqui eu quero filmar de pertinho pra vocês rapaziada que bicho esquisito é aquilo lá mano olha ali galera olha lá será que tá me olhando mano meu deus rapaziada mano eu não vou subir aqui por cima não rapaziada eu vou vir aqui por baixo olha lá pra vocês verem mano eu queria filmar de perto galera pra vocês verem o tamanho do dente daquilo lá velho muito esquisito mano olha aqui galera olha ali mano será que isso aqui é cachorro ou afaziada meu deus galera que bagulho louco mano ele tá olhando pra mim velho peraí rapaziada deixa eu jogar um negócio ali olha aqui olha lá olha lá galera ele escutou rapaziada ele escutou mas é muito louco mano olha ali galera do céu rapaziada deixa eu falar um bagulho pra vocês mano mano é muito louco rapaziada aquilo lá velho galera eu vim aqui sozinho mano eu não devia ter vindo sozinho mas problema rapaziada aqui não tá tendo ninguém pra gravar comigo mano o jeito aí eu vim sozinho o bagulho tá lá de cima do morro até agora mano mano é muito louco rapaziada credo olha lá mano olha o bagulho acho que vai descer rapaziada olha ali olha lá rapaziada o bagulho o bagulho pulou lá de cima mano eu tô te falando rapaziada olha ali pra vocês verem olha ali galera eu tô falando pra você com o bagulho esquisito mano meu deus mano nossa eu tinha que ter filmado será que deu tempo de eu filmar rapaziada o bagulho pulou lá de cima velho olha lá tá me olhando direto pra mim mano você é louco rapaziada deixa eu ficar aqui escondido olha lá parece que tá sentindo o cheirão de otávio galera eu tava lá ó meu deus mano olha ali rapaziada do canal galera não sei mano mas parece que tá vindo um ali tá vindo um buraco tá cheio de formiga lá mano cheio de mosquito olha ali 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 olha lá mano eu vou ficar quietinho galera olha o tamanho do olho daquilo velho olha lá mas já sei o que vai fazer galera será que ele vai entrar lá dentro não sei rapaziada tá um mau cheiro aqui velho eu acho que é ali de dentro eu tô te falando que aquele ali é esquisito rapaziada olha o tanto de pelo que tem um bagulho mano olha a mão olha a mão preta filho olha o tamanho da unha rapaziada que bagulho esquisito que é aquilo ali velho olha lá eu falei galera que o bagulho ia entrar lá dentro mano o que que tem lá galera aqui pra vocês verem ó deixa eu ir quietinho aqui ó tem outra aqui ó olha aqui outro buraco mano eu acho que você quer tudo coisa que eles pegam rapaziada não sei viu rapaziada eu acho que aquele animal ali mano do céu galera olha a mão aqui deixa eu tentar chegar perto aqui mano vocês tem que ver a mão da filha ali velho olha ali olha ali rapaziada galera galera nunca faça isso mano eu tô fazendo vai lá meu deus mano olha lá mano tamanho do dente pera aí eu vou chegar pertinho rapaziada olha aqui olha aqui olha aqui rapaziada meu deus mano olha a mão meu deus do céu mano quase que ele não escutou rapaziada olha lá tô falando sentiu o meu cheiro velho meu deus mano pior que não tem ninguém aqui pra me pedir uma ajuda rapaziada eu precisava filmar pra vocês galera vocês lembram do último vídeo que eu encontrei ele no começo lá ele não tava hoje eu entrei aqui e já tá aqui ó o que que será que aquilo lá faz ali mano galera é muito estranho velho é muito louco filho bagulho muito feio rapaziada deixa eu ficar aqui rapaziada escondidinho aqui vamos ver o que vai fazer meu deus velho galera nossa mano só que será que é loucura de novo vou deixar a câmera ali pertinho já sei o que eu vou fazer rapaziada já sei boa ideia vou fazer isso vou deixar a câmera aqui ó vamos ver se ele vai vir perto da câmera mano aqui rapaziada acho que aqui tá filmando mano vou sair de perto olha lá olha aí rapaziada olha lá tá perto da câmera trevo olha a mão galera eu vou acertar mano olha a mão do bagulho galera olha lá nossa mano ele tá perto da minha câmera velho olha aí rapaziada tomara que esteja filmando mano olha lá meu deus mano olha lá rapaziada galera tomara que filmou velho não sei se filmou mas vocês veem a mão preta a unha grandona mano olha lá voltou ó que bagulho louco mano rapaziada do céu mano aqui é outro rapaziada deixa eu tentar filmar pra vocês aqui mano vocês tem noção galera do cheiro que tá aqui ó aqui é outra coisa dele certeza filho nossa só o cheiro velho só o mexer lá mano nossa mano galera já sei o que eu vou fazer rapaziada vamos ver se aquele ali é nervoso o que eu vou fazer tem um pneu ali ó eu vou jogar o pneu ali vou deixar isso aqui peraí rapaziada vou fazer isso mano boa ideia mano tá vendo esse pneu vamos ver se o bagulho ele é brabo mesmo eu vou jogar esse pneu nele mano rapaziada acompanha aí que eu vou fazer isso eu sei que é loucura o que que vocês acham aí pelo menos galera eu consigo trancar ele lá ó quer dizer né vou tentar né vamos ver mano vou levar esse pneu boa ideia mano quando eu tava vindo eu vi esse pneu aqui vai ser uma boa ideia mas cadê ele ele tá ali olha lá cadê onde que é toca mano rapaziada vai ser uma boa ideia vou jogar esse pneu aqui nele mano cadê aqui que susto velho galera já sei mano eu sei que vai ser loucura mas eu vou ter que fazer isso vou pegar esse pneu e vou tentar fazer alguma coisa com aquele bicho lá mano beleza rapaziada então galera eu vou armar qualquer coisa aqui e eu começo outro vídeo pra vocês pra não ficar uma coisa muito grande beleza rapaziada não perca o próximo vídeo galera que eu vou jogar isso aqui nele quem sabe eu consigo prender os braços dele beleza rapaziada é isso ai mano んです pondré deixa que아서 vou jogar você desçado